Música Nós vamos retomando então os trabalhos e o próximo nosso roteiro de oitivas o próximo funcionário público municipal hoje, no dia de hoje, estamos ouvindo funcionários do município que estão na condição de depoentes como testemunhas como testemunhas deste suposto uso de máquinas e servidores públicos em propriedade particular. Então, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular na data de 24 de fevereiro de 2018 conforme denúncia feita pelo vereador Mário Mortari ouvido nesta tarde, foi devidamente intimado que vai ser ouvido neste momento conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente, chamo para depor o senhor Miguel Leonir da Silva. Por gentileza, Miguel. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Senhor presidente. E já de antemão, como já me referia aos demais que aqui estiveram, eu agradeço a sua presença aqui neste momento, que é muito importante para o poder legislativo. Eu, hoje, para nós, é um dos dias mais especiais dessa CPI. Como eu falei e repito, os funcionários municipais, estes são efetivamente os servidores públicos municipais. Nós ouvimos até aqui, não diminuindo as suas importâncias, são cargos relevantes, mas são cargos transitórios. Os cargos indicados, os cargos de confiança, seja secretário, adjunto ou coordenador, eles são transitórios. E quem permanece de forma efetiva como funcionário público municipal e que toca a máquina pública são os funcionários. Então, tem uma importância muito grande. E aqui, hoje, os senhores estão na condição de colaboradores com o poder público. Colaborador no sentido de que ninguém aqui está trazendo nenhum tipo de acusação, para os funcionários. Não estamos trazendo aqui nenhum tipo de suspeita. E, sim, nós queremos, juntamente com os senhores, buscar esclarecimentos dos fatos, sabendo da grande importância do trabalho que os senhores realizam. Inclusive, o funcionário Miguel, o Leonir, conversarmos aqui, eu e o vereador João Carlos, o vereador Jorjão, da importância e da qualidade do seu trabalho e, ao longo tempo que nós conhecemos o seu empenho pelo poder público municipal. Então, nós queremos que esta colaboração sua faça parte deste roteiro e que, no final, possamos ter total clareza do que ocorreu. Se houve, em algum momento, alguma falha, que ela seja apontada para ser corrigida. E, se não houve, também ela será esclarecida no final deste trabalho. Então, como de praxe, nós pedimos, Miguel, de início, que o senhor possa nos informar seu nome completo, a sua idade e seu endereço completo. Miguel Leonir da Silva, 54 anos, moro na Rua Santos Dias da Silva, número 9, Vila, na Sola do Trabalho, bairro Salgado Filho. O senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras, sob penas das sanções cabíveis. E a sua intimação para depoimento da CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1596 e, de imediato, farei algumas perguntas. E o senhor tenha total tranquilidade de respondê-las no intuito, conforme a sua consciência e aquilo que o senhor, de fato, tem conhecimento. Aqui estamos nós, os três vereadores, vereador Jorjão, vereador João Carlos, eu na condição de presidente, Jorjão como relator e o João Carlos, é na busca de contribuir com o poder público municipal, com o legislativo, e lhe fazendo, dando esta oportunidade também de colaborar conosco. E seremos o mais objetivos possível. Então, eu gostaria de iniciar lhe perguntando, a gente sabe, mas para que fique registrado, nós estamos com o relatório final, ele é baseado naquilo que é registrado pelas câmeras e através dos áudios. Então, para ficar registrado, a gente pergunta qual a sua função? Motorista de caminhão. Há quanto tempo o senhor trabalha na prefeitura? 32 anos. 32 anos? 32 anos. O senhor estava presente na prestação de serviço do dia 24 de fevereiro de 2018? Fui solicitado para fazer o serviço de patrulhamento e pedramento no qual eu faço o transporte de material. Não estive no local na referida data. Nós estávamos carregando na pedreira. Na sexta-feira, eu estava na Estância Velha, realizando um trabalho lá. Como é de praxe, todos, final de sexta-feira, se convoca um número X de funcionários para realizar um trabalho que se faça ao sábado, ao domingo, ao feriado. E fui contactado para quê? Faria um puxe de pedra para a Estância Dominuando, na estrada da Estância Dominuando. Certo. E qual o veículo que o senhor estava utilizando naquele dia? Um caminhão caçamba, truque, de placa 9615. IRP 9615. Então, a pergunta que eu ia fazer já está meia respondida. Quando o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço? Foi na sexta-feira? Na sexta-feira, a gente tomou conhecimento que iam fazer um trabalho em patrulhamento e empedramento da via. E de que forma o senhor tomou conhecimento desta ordem de serviço? Quando chega-se no final do expediente de sexta-feira, é de praxe, é normal, o pessoal que fica na secretaria, no caso, é o capitão Carlos que nos passa essas informações, solicitando caminhão, máquina, retro, patrola, rolo. Então, ele já está com a equipe formada para realizar o trabalho onde foi determinado. Foi o senhor Carlos Calage, e isso é ele que faz, ele é o nosso coordenador ali. Que lhe convocou, então, para esse trabalho. E foi de... Isso é de praxe, é de forma verbal? É todas as sextas-feiras que se faz um cronograma, se levanta para trabalhar em uma referida localidade, se passa para a gente, para que até mesmo possa se programar para fazer o serviço no dia seguinte. Não é ordem de serviço por escrito? Não, é que a ordem de serviço que saímos de lá é uma autorização de saída das viaturas. Essa ordem de serviço fica de posse ou do diretor, ou do coordenador de equipe, ou até mesmo do secretário. Ah, certo. O senhor efetuou o abastecimento do veículo que utilizou para prestar o serviço? No meu caso, o meu caminhão estava com o tanque cheio. Por quê? A gente trabalha durante a semana um tanque de combustível dá em torno trabalhado assim por semana. Então, de praxe, da minha parte, eu procuro abastecer todas as segundas-feiras. Daí eu já faço o cronograma certo. E o controle de abastecimento do caminhão é através do cartão de combustível? Do cartão de combustível. Mas, mediante o cartão de combustível, nós temos um diário de bordo, que é onde se faz as anotações da quantidade, de valores, isso independe de cada motorista. Mas o diário de bordo é para isso. Assim como funcionário já antigo da prefeitura, isso acontece muito, de parcerias. Quando existe a parceria de doação de combustível, por exemplo, como é que se dá este abastecimento? Como é que se dá o controle? Por exemplo, se uma empresa doa 500 litros de combustível, sei lá, aí como é que é feito este abastecimento? É através... Olha, senhor presidente, sobre essa informação, quem detém essa informação de abastecimento é o secretário ou o coordenador. Então, não compete a nós e não nos é informado, porque até mesmo somos solicitados para tal trabalho e nosso caminhão tem que estar abastecido. Quanto parceria de combustível, não me ocorre de eu participar de alguma coisa assim. Ah, sim, sim. Não é de praxe. O abastecimento é sempre através do cartão. Não é de praxe. Sim, com o cartão que a gente detém no caminhão com devida senha, com a autorização certa para o abastecimento no cartão. Mas não passou por mim, não lembro de eu ter. Com certeza, não tenho abastecido com essa parceria. Você tem uma doação assim de combustível? Não, não sou sabedor disso aí. Certo. Está bem. E o senhor tem ideia, pode nos informar quantos caminhões foram utilizados naquele dia para o transporte das pedras lá da pedreira? Precisamente, não posso lhe informar, porque quem detém essa quantidade de caminhões, máquinas, caminhões, máquinas suplementares, patrolas, retos, rolos, é o coordenador da equipe. Isso compete ao capitão Carlos ou o coronel Cris Vossomo, que são quem trata diretamente com a gente sobre tais serviços ou tais equipamentos que vão ser utilizados nos eventuais serviços. E quantas cargas foram carregadas também naquela operação? Não posso lhe precisar. Não lembra, não? Não posso lhe precisar quantas foram colocadas. Inclusive, não estive nesse local, não estive lá. Eu estava meio deslocando a pedreira de São Martinho da Sé, aí quando, em torno de 7h45, 8h, nos mandaram puxar para o pátio. Tá. Então, o senhor estava com o caminhão carregado. Carregado, carregado. E aí o senhor recebeu um telefonema. É, eu não sei, foi da Secretaria de Obras. Olha, estava vendo um problema, assim, assim, recolha para o pátio, puxa e se matou para o pátio. Tá. E chegando no pátio, o senhor deixou o caminhão carregado lá? Não, descarreguei. Descarregou no pátio. Descarreguei. Certo. Então, foi uma carga só. Uma carga, no meu caso, foi uma carga, porque, devido ao fato de intercorrência, foi nos orientado que parasse o serviço. E para transportar essas pedras, vocês não têm acesso a notas para transporte, essas coisas, não? Essa pedra da prefeitura, acesso a nota, a gente tem uma autorização. Sai-se com autorização, transporte de material. Como eu lhe digo assim, uma carga de pedra jazida, que se chama a Pedra do Serro, para tal localidade, tal destino, tal rua. É o que nós fizemos. Perante isso, a nossa justificativa é o diário de bordo. Ah, certo. O senhor anota no diário de bordo uma carga de pedra tal para tal outro lugar. Como está no meu diário de bordo no dia do serviço que foi realizado? Então, aquela carga que o senhor carregou, a orientação do destino. Era para a estrada, como consta no diário, para a estrada é na... Eduardo... Eduardo... Eduardo Euvido Severo. Eduardo Euvido Severo. Mas, no meu diário... Antônio Euvido Severo. Antônio Euvido Severo. No meu diário está esse texto no mesmo. Porque a gente conhece as localidades. Nem sempre o motorista sabe a rua até eu chegar lá. Por exemplo, assim, é bairro Itararé, é rua tal. A gente não sabe onde é. Procura, se acha e aí se faz o determinado serviço de descarregamento ou não. Já tinham lhe informado que era para... patrulhamento e pedramento da estrada, essa é o vídeo... Não lhe disseram que era para descarregar em uma propriedade... No meu caso, como eu não estive no local, a minha orientação era para lá. Eu ia me dirigindo para lá. Certo. Certo, está bem. E quando o senhor se deslocou lá para a pedreira, então, o local da entrega era para ser feito, lhe informaram... Instância do Milão, que a gente conhece aquela localidade. Exato. Bom, houve mudança, então, do local da entrega das pedras a partir da informação que o senhor recebeu. Posteriormente, após esse fato, a gente fica sabendo que era para o depósito de pedras para ser usado na via principal. Que é o que a gente faz. É o que eu, a gente, os funcionários, procuram fazer sobre orientação. É para aquele destino e aquele fim. Certo, certo. O horário, então, em que ocorreu esta informação estava com o caminhão carregado? A gente se desloca para a pedreira em torno de uma hora para ir, uma hora e pouco carregado, uma hora e 15, uma hora e 20 para vir, dependendo da condição da estrada. Eu acho que já era em torno de 7,45, 8 horas, mais ou menos. Que a gente pega cedo, no caso, 7 horas, como é sábado, a gente tem um espaço de horário para cumprir de 7 a 1. Então, se faz esse trabalho durante esse espaço aí. Outros colegas seus já haviam carregado antes e entregue lá neste local, descarregado lá. Eu não sei, ele ia precisar quantos carregaram e os outros. Eu era, eu devia ser o penúltimo, acho, penúltimo. Certo. Aí foi orientado para descarregar o pátio. E, nos últimos 12 meses, assim, dos outros meses, o senhor efetuou ou presenciou transporte de pedras para outras áreas do interior? Com certeza, sim, não é? Sim, sim. para melhorias das estradas do interior. Não só do interior, porque a minha parte tem uma equipe que é do interior e agora eu estou fazendo parte da equipe da cidade. Não só para o interior, por diversos bus da cidade. Em algum momento o senhor presenciou a realização de acessos em propriedades particulares para, tipo o que a patrola fez lá, uma planeagem para se colocar as pedras em algum outro local do interior? O senhor já presenciou isso? Não, senhor. E como são, o senhor é especialista nisso pelo tempo de experiência, como são efetuadas as colocações de pedras nas demais estradas do interior? De que forma elas são distribuídas ao longo da estrada? Como se dá isso? Acontece o seguinte, o senhor vai com uma patrola, o senhor primeiro tem que fazer o traço da estrada. O que é o traço da estrada? O senhor chega e se depara lá ou com um mato vegetação de um lado ou buracos, o que o senhor faz? O senhor faz o traço da estrada. Feito o traço da estrada, o senhor começa a largar o material. Há situações, como por exemplo, que eu posso dizer assim, estrada banhados. Banhados. O senhor tem uma frota de caminhões quando se instalar e puxa-se a pedra nos locais onde já está feito o traço e é o que acontece. É feito um depósito ali, se o senhor conhece a localidade de banhados, se deixa naquela encruzilhada para facilitar posteriormente quando os caminhões porque é muito longe a pedreira. Posteriormente, para a máquina não ficar parada, se pega esse material dali com o apoio de um resto de cravadeiro ou de uma carregadeira. O senhor pega esse material e conduz para a estrada para que a patrola não fique parada. Porque não adianta o senhor patrolar um trecho muito longo e o senhor não tem como fazer a cobertura porque é longe a pedreira, é longe, dá em torno 70 quilômetros para o senhor ir e voltar. Mas ali nesta questão particular, senhor Miguel, a gente sabe que o trecho ali era um trecho pequeno e pelo que o secretário, o próprio secretário Almeida Rosa, o Eduardo Crisóstomo e o próprio Carlos Calais dizem que ali o plano era executar todo o serviço no sábado e assim não seria mais prático como é um trecho curto e que a pedra já fosse colocada direto na estrada e já ela fosse sendo esparramada até porque o que eles nos disseram também é que foi feito no sábado porque o movimento ali praticamente não existia o fato do frigor porque ali o transporte maior que existe é o frigorífico tem poucos moradores e aí como o transporte o fluxo é pequeno no sábado então não teria maiores problemas dessas pedras serem distribuídas já na estrada e logo espalhadas não sei pelo conhecimento que o senhor tem isso não seria uma forma mais adequada de fazer se era para concluir no mesmo dia como eu lhe falei primeiro o senhor faz um traço da estrada e assim é impossível o senhor chegar lhe digo assim com dois três caminhões e largar o que eu digo no coice da máquina o senhor não vai ter condições de realizar esse trabalho é muita pedra amontoada o que acontece lá foi feito esse depósito no pavão banhados por quê? porque a máquina não tem como o senhor largar cinco seis cargas e a máquina fazer o trabalho até mesmo porque em via pública na cidade é diferente do interior porque o senhor tem fluxo ali embora pequeno o senhor tem aí acaba acarretando vários transtornos aí tá bem eu a forma que ele que vocês são remunerados por esse trabalho é através de horas extras horas extras sábados e feriados e domingos horas extras não são pagos com com troca de folgas não senhor não senhor todas as horas extras são pagas horas extras são pagas não é trocado por folgas certo o senhor não esteve lá no local do dia não estive não estive no local e a a orientação esta orientação assim para para finalizar da minha parte é a orientação que foi passada para o senhor para que não deslocasse para lá que fosse para o pátio quem foi que lhe deu essa orientação posteriormente devido aos ocorridos ali o senhor sabe que a gente tem um coordenador e tem um encarregado de equipe certo é nesse horário que eu precisei aqui é provavelmente já teria ocorrido alguma coisa no trecho lá segundo informações depois claro segundo o que corre no pátio teve dado um problema lá quanto a quanto ao alargamento de material certo aí o que que ocorreu cancelaram a levada de material e a gente fez o depósito desse material que seria usado na rua descarregado no pátio porque até meio já estava carregado é assim essa informação o Tarcísio que foi o Tarcísio que estava lá operando a máquina ele nos afirmou e também confere ele teria ligado para o Carlos Calage que não estava no local estava lá na Duque de Caxias numa outra obra ele teria ligado para o Carlos Calage informando do ocorrido ocorrido que o vereador Mario Mortari estaria lá no local e que teve fazendo os registros de imagens e que eles estavam havendo um certo temor por parte dos funcionários ali de continuar o serviço e a orientação do senhor Carlos Calage para que eles cessassem o serviço e fossem para o pátio aí eu pergunto foi o Tarcísio ou foi o Carlos Calage que ligou pedindo para que o senhor fosse para o pátio como eu lhe disse senhor presidente eu não estava lá no momento do ocorrido eu estava em deslocamento da Pedersa Martinho para fazer esse puxo de pedra para a estrada então quanto a essa informação do que ocorreu lá se eu estiver lhe falando eu não vou estar não está incorrendo na verdade eu não estive no local não posso pensar o que houve e o que não houve lá mas a ordem para ir para o pátio o senhor não sabe nós temos um encarregado de equipe que sempre tem qualquer serviço que o senhor sai para realizar o senhor tem um encarregado de equipe então da parte desse trabalho de empedramento está o capitão Carlos que é o responsável é o coordenador subordinado ao clonel Crisóssimo e posteriormente o secretário Ameida Rosa então o responsável do trabalho lá o capitão Carlos e partiu dele o recolhimento material não sei porque ele tomou essa decisão é uma coisa dele é a decisão ele deixou bem claro que ele é o que comanda não é senhor presidente não isso ele deixou bem claro aqui essa informação de minha parte seria isso vereador Jorjão vereador João Carlos quero uma boa tarde para o Miguel e quero publicamente aqui como eu falei para o Waldir elogiar o trabalho do Miguel porque o Miguel ele ele é aquele servidor público que que todos querem que a sociedade quer e que é preciso porque o Miguel ele é além de ele fazer o serviço dele e cumprir as horas dele ele é muito preocupado com a sociedade ele tenta fazer aquilo que é bom para o morador que é bom para a rua que é bom para a via pública e eu sei isso porque já várias vezes foi nas comunidades lá na minha região e fez trabalhos além daquilo que a gente imaginava sabe quando tu pensa uma coisa boa para a rua e o Miguel vai lá e faz melhor e isso é fato ele faz além porque ele tem carinho ele tem carisma com a sociedade então parabéns pelo teu trabalho quero fazer isso publicamente que quem faz esse trabalho merece o reconhecimento pelo que eu entendi também então o Miguel fez todo o processo que os outros falaram foi convidado à tarde ou seja comunicado à tarde que teria essa tarefa de sábado sexta e se deslocou para a pedreira para pegar a primeira carga e no meio do caminho essa parte que eu não entendi bem em que local que altura o senhor foi comunicado que não fosse mais para o destino e fosse direcionado ao pátio da prefeitura é isso? isso provavelmente já teria acontecido lá do vereador estar presente no local mas tu recebeu um chamado algum aviso para que fosse para o pátio o senhor recebeu essa ligação alguma coisa para se encaminhar para o pátio? onde eu descarreguei a carga que estava no meu caminhão foi descarregado no pátio e essa carga seria utilizada na via aí devido esse... o senhor não descarregou lá? não senhor descarreguei no pátio no pátio no pátio da prefeitura no pátio da prefeitura então na verdade o senhor não foi lá no evento lá na possível obra não não estive lá não botou os pés do caminhão os pneus lá não senhor então é essa a pergunta só para deixar bem claro o presidente para que os nossos telespectadores atendem entendem os que foram os que não foram para a gente esclarecer até para o nosso relator o Miguel no caso só recebeu um comunicado fez uma viagem incompleta eu diria porque ela não foi ela não foi até o depósito a rua até o local destinado não foi está bem é isso Miguel por enquanto graças bem eu na condição de relator dessa comissão e a nossa imparcialidade é total ou seja apurar exclusivamente os fatos e a gente agora conhece o Miguel desde a infância foi meu colega de aula e sabemos da pessoa valorosa que é como servidor público da prefeitura servidor de carreira concursado e é verdadeiro que o vereador que antecedeu colocava que sempre prestativo em todas as demandas que a gente solicitou é meu trabalho senhor vereador eu levo comigo isso ao funcionário público com muito orgulho por isso que nos orgulha esse poder esse vereador por ter uma pessoa que de fato se dedica nas suas atribuições só queria ficar repetitivo de forma nenhuma nas perguntas colocar pela sua experiência os 32 anos de serviço público e com certeza sou sabedor de nos informar talvez algumas outras parcerias que houve ou não e de que forma era a operacionalização dos depósitos como está lá naquela foto essa é a maneira que se descarrega a pedra no depósito não fica muito mais difícil para recolher depois isso aí isso aí vereador como eu já lhe disse eu não estive no local mas quando o senhor vai fazer um depósito o senhor tem que ver o que tem na volta porque às vezes não tem acesso do caminhão o senhor tem que ir lá ver o local e ver se o local não está propício para entrar um caminhão carregado que não tem comissão de entrar geralmente se faz uma terraplanada na volta e se arruma o acesso para o senhor chegar porque senão o caminhão não tem condições de chegar lá ainda mais um caminhão truque que vai em torno de 16 toneladas em torno o peso do caminhão 20, 22 toneladas então não tem como o senhor entrar sem o senhor fazer um acesso agora como eu lhe disse eu não tive o acesso lá não posso precisar do que ocorreu lá sei que para o senhor devido ao acesso há situações que o senhor tem que fazer uma melhoramento para o senhor chegar com os caminhões lá não resta dúvida mas não é essa a pergunta eu quero lhe perguntar o seguinte a disposição como foi depositado a pedra lá dá a entender que essa pedra seria esparramada por ali ou se é um depósito não teria que ficar mais aglomerado é isso que eu estou dizendo eu olhando aquela foto ali eu não posso ler e dizer era para acesso ao depósito porque eu não estive no local então seria eu estaria incorrendo num erro e dizer não isso aqui está certo está errado então como eu não estive no local eu não posso ler e dizer eu não sei onde é que é o local do acesso deles ali onde é que é o local que seria feito esse tal depósito então está bem obrigado bem Miguel de minha parte também eu só tenho a agradecer e eu acredito que de todos os funcionários que os que já estiveram colaborando aqui que irão colaborar ainda talvez o senhor seja o mais antigo de prefeitura com 32 anos e o senhor pode ter certeza de que o papel que o senhor desempenha hoje aqui para o poder legislativo com as suas informações isto fará parte também ao longo do seu currículo como uma grande contribuição para o poder público pode ter certeza disso que isso que o senhor informou aqui que afirmou para todos nós aqui é de grande valor como é o seu trabalho no cotidiano junto à prefeitura nós agradecemos desejamos que continue tendo bastante saúde para continuar trabalhando bastante e desta forma como os colegas já relataram aqui com todo o empenho com toda esta esta dedicação independente do prefeito do prefeito que está no governo sua dedicação seu empenho é sempre o mesmo então nós lhe parabenizamos pelo trabalho agradecemos e que juntamente com a sua família Deus abençoe o trabalho e esta esta caminhada sua obrigado muito obrigado senhor presidente eu estou à disposição como funcionário público ao qual eu disse eu tenho orgulho de ser funcionário público muito obrigado nas suas palavras obrigado o senhor está liberado um abraço e dentro de dois minutos nós vamos ouvir o senhor Nelson Ferreira obrigado obrigado